E aí galera da Guerrero Parts, beleza? Leandro de novo aqui. Vamos lá, hoje eu vou ensinar pra vocês uma dúvida muito frequente aqui na loja, vai ser aquele Quick Tips, dicas rápidas, tá bom? Que é a caixa Stank Super Switch pra GoPro. Você precisa tirar a lente da sua GoPro, o protetor de lente da sua GoPro, pra encaixar nessa caixa Stank. Então, vou trazer a câmera aqui pra mesa, pra te mostrar direitinho como é que você vai fazer. Vamos lá. Vamos lá galera, o que que acontece? A caixa Stank, ela não entra com esse protetor de lente. Pra quem não sabe, isso é só um protetor do olho de peixe que tá lá dentro, bem que tá pretinho ali dentro, beleza? E na caixa Stank aqui, ó, pra você abrir a caixa Stank, você tem que empurrar essa trava e puxar aqui pra cima. Então, empurrou aqui, puxou pra cá. Abriu. Empurrou pra frente, sua caixa Stank já vai estar aberta, beleza? Olha lá, ela tem só um redondinho. E sua GoPro provavelmente não está passando daqui. Não tá entrando. Por que que não tá entrando? Porque você tem que remover o protetor do olho de peixe, igual eu falei pra vocês. Como que remove isso, Leandro? Você vai puxar pra trás, tá? Eu já até ensinei isso num outro vídeo. Puxar pra trás e girar pra qualquer um dos lados. Eu giro normalmente pra trás. Puxou, girou pra trás. É bem duro, tá? Aí, ó, saiu. Quando sair esse protetorzinho, você vai conseguir encaixar sua GoPro na caixa Stank. Aí, ó. Serve para Hero 5, 6 e 7 Black. Todas tem. Não serve pra 8, tá? Se a dúvida for essa, não serve pra 8, beleza? Fechou, encaixou, pode usar, pode entrar na água sem o menor problema aí. Outra dica aí pra sua GoPro não quebrar essa trava, porque esse ferrinho que fica aqui, ele é frágil, tá? Normalmente ela fica assim, você coloca a sua trava aqui e puxa, né? Pra tampar. Não. Na hora que sua GoPro estiver aqui dentro, você coloca, aperta aqui com a mão. E aí você vem com a trava e dá o clique, ó. Beleza? Provavelmente vai ter que puxar a travinha pra você fechar. Ó, puxou? Fechou. Beleza? Essa foi a dica rápida aí. Deixa o seu joinha e se inscreva no canal pra eu trazer mais vídeos pra vocês, beleza? Ativa o sininho da notificação também, que sempre que eu postar uma novidade, já aparece no seu YouTube aí. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.